Gabigol fora do futebol por dois anos, que absurdo é esse? Vamos entender tudo agora no Hype News, se liga! Rapaziada, BetSat é o melhor site de apostas do Brasil pra você fazer uma fezinha e ganhar um din-din. Tem depósito sem rollover, você bota o dinheiro, já ganha no primeiro depósito um dinheiro a mais pra poder usar. Então, galera, vale a pena, primeiro link na descrição, se inscreve, vocês vão ganhar dinheiro, né? Claro, tem que ser maior de 18 anos, tem que jogar de forma responsável, mas o primeiro link na descrição, vocês fazem, eu cadastro vocês e joguem com responsabilidade e ajudem também o nosso projeto, tá bom? Bom, rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Cota, Barbacast na área, hoje com o Hype News, né? Praticamente um plantão aqui, passando pra vocês uma notícia que eu, como rubro-negro, estou detestando passar, mas, enfim, temos que informar que é o seguinte, o Gabigol, jogador do Flamengo, foi suspenso por dois anos por tentativa de fraude no exame antidoping. É isso mesmo que vocês ouviram, dois anos por tentativa de fraude no antidoping. Bom, eu vou dar uma olhada aqui na notícia com vocês, tá? Antes que quem puder, já deixa o like aí e se inscreve no canal, que a gente traz muita informação pra vocês, além da resenha semanal que a gente tem aqui com convidados, tá bom? A justiça desportiva, antidopagem, considerou o atacante culpado. Cabe um recurso, o jogador participou do julgamento nessa segunda-feira. Então, a notícia é o seguinte, o Gabigol foi suspenso por dois anos por fraude no antidoping. O julgamento teve início na semana passada e foi concluído nessa segunda, agora, ainda agora. O atacante do Flamengo foi julgado na tarde dessa segunda-feira, em sessão que durou pouco mais de duas horas. A pena começa a valer já agora em abril, galera. Tem poucos dias aí pra recorrer o Gabigol, por exemplo, não poderia jogar, segundo o que tá dizendo aqui, o segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O julgamento foi apertado com placar de 5x4 a favor da punição ao atacante. Ele foi acusado por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação. A denúncia foi feita no fim de dezembro e a defesa foi enviada no dia 26 de janeiro, ainda dentro do prazo, e contou com o anexo de imagens da Câmara de Segurança do Centro de Treinamento do Inururubu pra corroborar a versão do atleta. No último dia 20, foi realizada a primeira sessão do julgamento. Foram 5 horas de julgamento realizadas de forma online pelo Tribunal de Justiça Desportivo Antidopagem, ou TJD-AD. Não, TJD-AD, é isso. Gabigol prestou depoimento por videoconferência, assim como outras 7 testemunhas. Na ocasião, o tribunal resolveu encerrar a sessão e dar continuidade nesta segunda-feira. Gabigol também participou da sessão desta tarde. Um dos pontos de defesa do jogador relembra que o atacante fez o exame de sangue, que é considerado mais efetivo. O jogador foi representado pela equipe do advogado Bichara Neto, que defendeu o Paolo Guerreiro na suspensão por doping nos tribunais da FIFA em 2017. O vice-presidente do Flamengo, que também é vice-presidente jurídico, o Rodrigo Dunstin de Abrantes, Abrantes, na verdade, também foi advogado, também participou da sessão em defesa do jogador. O Gabigol foi acusado de dificultar a realização do exame. Mesmo que tenha feito e atestado negativo, segundo o artigo, a atitude relatada pelos oficiais de coleta se encaixa como fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo ou controle. Por isso, o atacante respondeu pelo artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. Um dos relatos da denúncia diz respeito à demora do atacante para a realização do exame e o não cumprimento das instruções. A exceção de Gabigol, todos os jogadores do Flamengo fizeram exame antes dos treinos, antes das 10 da manhã. O caso aconteceu no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. De acordo com os responsáveis pelo exame, o Gabigol não se dirigiu a eles antes do treino, depois da atividade os ignorou e foi almoçar. Tratou a equipe com desrespeito, não seguiu os procedimentos indicados, irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta e, ao fim, entregou o vaso aberto, contrariando a orientação recebida. O processo como doping surpresa é realizado pela Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem e costuma ocorrer sem aviso prévio nos centros de treinamento. O Gabigol recebeu a primeira notificação da tentativa de fraude no dia 30 de maio. Posteriormente, o vice-geral jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunsch, fez a primeira defesa do jogador. Na sequência, o Flamengo contratou o advogado Bichara Neto, na verdade, não sei se foi o advogado Bichara ou se foi o escritório dele, para defender o jogador. Então, foi o Flamengo que contratou. Galera, vamos lá. Primeiro assim, o cara vai ficar suspenso dois anos sem ter sido pego no exame de meio antidoping numa decisão super apertada de 5 a 4, sabe? 5 a favor e 4 contra a punição. Não é um pouquinho exagerado, não, isso, galera? Vocês não acham que está... Eu acho, sinceramente, eu acho absurdo suspender o Gabigol por dois anos por um processo que realmente é um saco, mas ele tem que fazer, ele tem que fazer. Ele não pode deixar de fazer, mas ele não se recusou a fazer. Só estava de mau humor. E aí o cara vai pegar uma pena de dois anos porque estava de mau humor? Ele não tentou fraudar nada, ele entregou o exame de sangue, que é muito mais efetivo, deu negativo, sabe? Para que esse rigor com uma situação em que não houve fraude, não houve uma tentativa de... Ele não tentou fraudar o exame, ele não tentou, não pediu para outra pessoa fazer xixi no potinho e entregar o potinho com o xixi de outro jogador, de outra pessoa. Então para que punir o cara nesse tamanho, nessa situação? É uma bobagem, uma bobagem. É um absurdo essa punição e eu espero, sinceramente, que o Flamengo consiga, ou o jogador, consigam reverter essa punição absurda, vergonhosa ao Gabigol, que não foi pego no exame antidoping. Ele não estava dopado, ele está sofrendo uma punição mais alta do que quem cai no antidoping sem ter se dopado. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Então eu espero, sinceramente, que isso seja alterado, que ele consiga, mais uma vez, quando ele recorrer, que ele consiga comprovar que não houve uma tentativa de fraude de fato. Houve, talvez, uma má vontade de fazer o exame, com certeza houve, mas uma tentativa de fraude é demais, né? É muito exagerado. Mas essas coisas, vocês querem saber, só acontecem com o Flamengo. Vê se outros times têm esse mesmo problema. Não tem. Mas o Flamengo tudo é uma repercussão enorme, um problema enorme. Então eu espero que revejam aí. E assim, não é só porque é Flamengo, não. Eu acho que qualquer atleta, de qualquer equipe, ninguém é obrigado a estar feliz, satisfeito e contente, colaborar 100% com a maior boa vontade o tempo todo. Pelo amor de Deus, né? É um saco isso. Então, vamos diminuir um pouquinho, né? Porque basta já esses tribunais se metendo demais e se levantando demais contra determinadas situações e aparecendo demais, né? Então eu acho que tem que dar uma sossegada, uma acalmada, rever, já que ele tem direito a recorrer. Espero que ele recorra e que ele ganhe esse processo. Porque o Gabigol é inocente, o Gabigol não estava dopado, o Gabigol não usou nenhuma substância que fosse pego no antidoping para que ele sofra uma punição, como se ele tivesse dopado. Aliás, muito maior, né? Porque o guerreiro, por exemplo, pegou muito menos que isso. Tá bom? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Por favor, deixem aqui nos comentários. E não esqueçam de se inscrever no canal, deixar as notificações ativadas e dar um like. Tá bom? Aqui embaixo, o segundo link na descrição é o curso do PT de Ordem, o YouTube sem aparecer para você que quer ganhar dinheiro aparecendo ou não no YouTube. Quando a gente começou a fazer esse curso, nosso canal tinha 40 mil inscritos. Hoje passou de 200 mil e só vai crescendo o tempo todo. Então eu recomendo. É o segundo link na descrição. Vale a pena. O terceiro link na descrição é simplesmente a camisa do Flamengo oficial, mais barata do que a camisa pirata lá da Indonésia, Jakarta, da Tailândia. Enfim, baratinho. O terceiro link na descrição. Loja oficial do Flamengo no Mercado Livre, que é patrocinador do Flamengo. É a loja da Adidas dentro do Mercado Livre. Então pode comprar que vale a pena. Produto 100% original. Valeu? Um abraço, tamo junto. Até a próxima e eu fui.